Uma chance eu quero ter Me permita te trocar Não há mais o que fazer Só em ti encontrei Forças para prosseguir Eu creio em ti Sei que não vai me abandonar Sustenta-me Meu mundo está em tuas mãos Meu Deus, tu és minha cura Tu és meu socorro Acalma os ventos do meu oceano Caminha comigo No meio do fogo Tu és meu milagre Tu és meu milagre Eu creio em ti Sei que não vai me abandonar Sustenta-me Meu mundo está em tuas mãos Meu Deus, tu és minha cura Tu és meu socorro Acalma os ventos do meu oceano Caminha comigo No meio do fogo Tu és meu milagre Tu és meu milagre O céu se move O céu se move E toca a terra Se eu adorar Eu vou adorar Eu sei que hoje Eu verei milagres Quando eu te tocar Eu vou te tocar Meu Deus, tu és minha cura Tu és meu socorro Tu és meu socorro Acalma os ventos do meu oceano Caminha comigo No meio do fogo Tu és meu milagre Tu és meu milagre Du és meu milagre Tu és meu meus cobr riche Amém.